Bom dia! Hoje eu vou ensinar você a desenhar o pochete do titio avô, em estilo do próprio desenho, igualzinho do desenho animado. Olha só, a gente começa fazendo esse formato aqui, o corpinho, por assim dizer, lado do pochete, ou esse isquinho do lado de cá, onde vai sair ali o bracinho, por assim dizer, do pochete. Uma curva descendo e depois sobe desse jeito. Desce outra aqui, acompanhando, paralela, depois passa por trás e sobe outra ponta aqui. Aqui tem uma espécie de fivela maiorzinha, a gente faz com retângulo. Tem alguns detalhezinhos assim para ficar meio 3D. Mesma coisa do outro lado, só vamos ir lá para cima, uma curvinha subindo, outra curva para cá e vai desenho, vai subindo. E aqui de novo um retângulo com esse detalhezinho para ficar meio tridimensional, assim. Está aqui o nosso pochete com seus dois, entre aspas, bracinhos. Podemos marcar aqui dois pontinhos, de onde vão sair a sua boquinha, olha só. A gente faz uma curva aqui desse jeito, subindo, depois uma outra curva descendo. Ocuparam quase todo o espaço aqui do interior da pochete. Podemos fazer o zíper aqui no cantinho. Outra linha se acompanhando, olha só, do mesmo jeito, do mesmo formato. E aqui dentro os dentes. Formando os dentes do zíper, né? Formando os dentes ali da boca do pochete. E a língua vai por trás ali dentro. Esse é um vídeo bem fácil, bem rápido de fazer. Aproveitando, já deixa aí o seu gostei. Não esqueça de curtir, não deixa para depois, então a gente esquece. Então já clica aí, já clica no joinha e já curte, tá bom? Vamos lá. Depois de tudo desenhado, nós podemos contornar. Então já vamos contornar o nosso pochete. Vamos lá. Ó. Tem algumas partes aqui, agora a gente tem que tomar cuidado para não contornar fora. Eu estou fazendo o máximo possível parecido com o do desenho animado, tá gente? Então agora não é kawaii, não é tibi, não é nada. É o estilo do próprio desenho lá, que é cartoon, né? O titio avô tem o estilo cartoon. Então é o pochete cartoon, tá? Mas estou tentando fazer ali o mais fiel possível do desenho animado. A gente está aqui de férias, janeiro. Então essa semana agora vai ter alguns desenhos ali relativos a titio avô. Hoje pochete, depois tive pizza, senhor Gus. O titio avô eu já fiz, já tem aí no canal, tá bom? Depois a gente muda de novo e volta a fazer super-herói e outros tipos de desenho. Muita gente estava pedindo para fazer desenhos, desenhos mesmo animados, assim, não só kawaii. Então, está aqui alguns personagens em estilo desenho mesmo, igual o desenho animado. Eu vou contornando toda a boquinha aqui, olha só, só ali os dentes. Não precisa contornar ali aquela parte de dentro, tá bom? Qualquer coisa é só dar um pause agora, contorna aí. Depois você dá play de novo. E continua enquanto eu vou apagar aqui agora, olha só. Eu fiz tudo a lápis, contornei. E agora eu vou apagando com calma, com cuidado. A gente vai apagando devagarzinho. Depois a gente limpa bem para poder colorir. Já separei aqui algumas cores, ó, que eu vou usar aqui à esquerda. Salmão, preto, vermelho e cinza. Vou começar pelo mais claro, pelo cinza. Esse é um cinza clarinho. Vou passar nessa parte aqui que representa os dentes do seu pochete, né? Que é um pochete, é claro. Ó, então fiz aqui de cinza. Pode deixar umas marquinhas brancas se você quiser, tá bom? Depois de pintar com cinza, vamos usar agora, olha só. O preto, para fazer esse pedacico aqui no cantinho. Aí, sumiu ali o detalhe meio 3D, mas é porque é preto mesmo esse saponto aqui. Não tinha como eu não pintar de preto, né? Assim como o par de dentro ali da boca também vou fazer. Sem ser a limpa, tá? O fundo lá da boca dele também vou fazer de preto. Vou fazer com cuidado, com calma. Eu estou fazendo o desenho aqui na velocidade normal, tá? Não estou adiantando, não está hesitado, não está nada, tá? É um tempo normal. Então, o tempo que eu levar aqui é o tempo que vocês podem levar aí também na casa de vocês. A língua que eu vou fazer de salmão, que é um tom aqui meio de rosa que eu tenho, porque o outro rosa é muito rosa mesmo. Então, eu vou fazer aqui com esse salmão. E por último, de vermelho, que é o resto, né? Toda a pochete é vermelha. Então, a gente vai pintando aqui. Eu posso deixar uma bordinha assim, ó, se eu fizer. Representando ali a claridade, mas é legal deixar sempre na parte de cima, assim, ó. Então, a gente faz um contorno. Mais uma vez, não esqueça de curtir. Se você não curtiu aquela hora, curte aí agora que o vídeo já está acabando. Deixa para depois, senão a gente esquece. E ajuda bastante o canal aos curtidos, tá bom? Eu faço essa margem aqui de segurança e depois eu vou pintando a parte de dentro, ó. Faço um contorno e depois eu venho pintando com calma, devagarzinho, para não correr o risco de errar. E olha o que acontece, se a gente erra, né? Se errar, também não tem problema de dar um jeitinho. Faz um detalhe no fundo ou deixa assim, faz outro mesmo, tá bom? Ó, vou me aproximando aqui do fim. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Clique aqui nas outras janelinhas e não deixem de curtir. Valeu, um grande abraço a todos e bom dia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho